Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô indo passar uma tarde no shopping mais moderno aqui de João Pessoa e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como ele é por dentro. Eu sei que tem muita gente aqui que me segue, que já conhece, mas também tem muita gente que é de fora e ainda não conhece esse shopping aqui da cidade de João Pessoa. Então, vamos ver no vídeo de hoje. O dia tá bem ensolarado hoje por aqui e eu tenho que enfrentar essa escada enorme. Mal subi alguns degraus e já tô aqui ofegante, mas vamos embora que eu tenho dois ônibus pra pegar pra poder chegar lá. O ponto fica bem ali, mas eu gosto de ficar aqui nessa esquina porque eu tenho uma visão das duas ruas, né? Dessa daqui e daquela ali onde o ônibus vem. Daqui a pouco ele chega. E aí vem o ônibus. O motorista hoje parece bem apressado, eu acho que ele tá atrasado. Bom, o motorista desse ônibus tava loucão, hein? Arrancou praticamente quando eu ainda tava no primeiro degrau ali do ônibus. Na hora de descer ia queimando a parada. Tá complicado, mas já tô aqui no bairro vizinho aqui pra pegar o outro ônibus, esse que vai em direção ao shopping. Cara, vamos ver se alguém para pra eu poder passar. Acho que dá pra passar agora. Deu. Esse bairro que eu tô aqui agora é o bairro do Rangel. Fica vizinho ao bairro do Cristo, que é o bairro que eu moro. Não é um bairro grande, mas ele também é bem antigo aqui da cidade. Fica vizinho ao bairro de Jaguaribe, inclusive. O bairro que eu mostrei pra vocês as casinhas mais charmosas aqui de João Pessoa. Aqui as casinhas são bem simples. Essa parte aqui é onde eu tô passando. É mais simples ainda porque aqui nessa entrada onde a gente vai passar na frente tem uma comunidade. Ali é a área mais comunitária e aqui também. Acabei de chegar aqui no shopping e o ônibus que eu peguei, esse segundo, tava mais lotado. Porém o motorista tava mais tranquilo. Aí eu não gravei lá dentro muito por conta disso, né? Mas aqui já cheguei ao shopping. E só pra que vocês fiquem informados, eu conheço três linhas que passam aqui em frente, né? A linha 37, a 229, que foi essa que eu vim aí, que vocês estão vendo. E a 302, a 207 e a 229, passa lá no meu bairro. A 302 eu conheço porque era a linha que eu pegava quando eu não sabia que essas outras duas passavam lá pertinho do meu bairro, né? E aqui como vocês já podem ver, a fachada do shopping. E aqui logo na entrada a gente já vê uma fonte, né? São dois espaços, tem outro ali na frente também. E umas palmeiras imperiais que deixam a entrada bem bonita. Aqui já tem uma área de estacionamento, né? Aqui essa parte mais pra idosos. E o estacionamento se estende ao redor do shopping inteiro. Já estou aqui na área interna do shopping. E como eu falei pra vocês que ia encontrar uma pessoa, cá está a Jojó. Hoje eu vim exclusivamente pra revê-la aí. Também entregar aqui uma encomenda dela. E mostrar o shopping pra vocês também. Obrigada, menino. E vamos lá, né? E assim que a gente chega aqui, na parte interna do shopping, essa é a primeira visão que a gente tem. É uma fonte cascata que vai aqui do térreo até lá em cima. O shopping Mangabeira, ele foi inaugurado lá em 2014. Ele tem 112 mil metros quadrados de construção e mais ou menos aí 130 lojas. E o que eu mais gosto daqui, meus amigos, é que o shopping, ele é bem amplo. Diferente do Manaíra Shopping, que é o maior shopping de João Pessoa e do estado da Paraíba. O Mangabeira, se não me engano, fica em terceiro lugar entre os shoppings maiores aqui do estado. O primeiro é o Manaíra. O segundo é o Partage, que fica em Campina Grande. E o terceiro é esse aqui que eu tô hoje. Tem várias lojas bem conhecidas, que são consideradas âncoras, né? Ali na frente tem a Samsung, aí tem a Havaianas, claro, o Boticário. Pra lá fica a Magazine Luiza. E tem também outras lojas mais conhecidas, digamos que localmente, né? Como essa ótica aqui. A Graciosa. E esse shopping aqui, ele tem uma história bem interessante em relação ao canal. Porque eu vim pra inauguração com minha mãe. E aí a gente foi numa loja na... Se eu não me engano, foi na Casas Bahia. E aí eu me interessei por uma câmera. Eu tava decepcionado porque a câmera que eu tinha comprado não prestava. E... beleza. Quando foi... alguns dias depois, minha mãe retornou aqui no shopping, fez um cartão de crédito nessa loja e conseguiu comprar a câmera que viabilizou a criação desse canal, meus amigos. Sabia dessa história, João? Sim, turma. Havia me contado, mas muito tempo atrás. Pois é, então eu tenho um apego, assim, por esse local muito grande, né? E outra coisa, como eu falei, eu gosto daqui porque aqui ele é bem amplo, ele é espaçoso. O Manaira Shopping parece um labirinto. Sim, sim. Uma observação. Lá, se você for pela primeira vez e não conhecer o shopping, você se perde. E aqui não. É muito amplo, então todos os corredores ligam a entrada principal. Então você não se perde do jeito nenhum. Exatamente. É o que as pessoas mais falam sobre o Manaira Shopping, que elas vão pra lá e acabam meio que estão se sentindo perdidas. Entra de um lado e não consegue mais achar essa entrada. E aí aqui, eu li no próprio site aqui do shopping, né? Que eles dão as informações. O pé direito tem seis metros e meio. É muito alto. Então dá um assento de grandiosidade, né? É bem interessante. É por isso que eu gosto daqui. E olha só. Tem uma loja exclusiva Nike, meus amigos. E essa loja é recente. Ela não tem nem três meses que foi inaugurada. Deve ter muita coisa bacana aí dentro. E caro também, viu? Não vou nem entrar. Agora eu tô descendo aqui pra área do subsolo. Pra mostrar pra vocês o que que tem aqui embaixo. Certamente não deve ter loja grande, né? Eu tô vendo ali que tem uma lotérica já. Vamos dar uma olhadinha. E esse negócio aqui dentro. São essas duas lojas só. É, tem a SOS Relógios. Tem aqui a casa lotérica. Ali uns caixas. E ali já é por trás do estacionamento e a subida de novo pra parte superior. O shopping, ele tem cerca de 3 mil vagas de estacionamento. Tem essa parte aqui que fica no subsolo. E lá em cima é a parte maior, né? É a área externa. E logo aqui a gente já tem a famosa Chili Beans. Bem ali à frente a popular C&A. E o interessante é que o shopping ainda tem muitos espaços fechados, né? Como esse daqui. Muitos têm propaganda de futuras lojas que vão abrir. E enfim. Aqui já tem a loja do Flamengo, na São Rubro Negra. Aqui na Paraíba tem muito torcedor do Flamengo, viu? Eu arrisco dizer que tem mais torcedor do Flamengo do que dos próprios times daqui. Sim. A gente sabe como é dia de jogo do Flamengo, principalmente quando é uma decisão grande. Aqui tem a Centauro. E as Casas Bahias que eu falei pra vocês que foi aqui onde minha mãe comprou a câmera que deu o pontapé inicial na história do canal. E bem em frente aqui a Riachuelo, a gente tem uma vista da entrada do shopping. Meus amigos, esse shopping aqui é muito bonito, velho. Olha só esse vitral lá em cima. Assim, na minha opinião, eu acho que ele ainda fica mais bonito de dia, né? Aham. Porque de noite não dá pra ver o céu assim azul. Exatamente. E a luz entra, digamos que naturalmente, né? Aqui dentro. Perfeito. Agora sim, de fato, no segundo piso, que é onde fica a Praça de Alimentação. E logo quando a gente sobe aqui pelas escadas rolantes, a gente já vê a fonte cascata. E fica bem de frente. Ai, dá um certo medo melhor que não. Dá, dá uma certa vertigem. E aí, como vocês podem ver, a água jorra lá de baixo, num jato, e chega até aqui na parte de cima. Apesar de ser uma das maiores praças de alimentação aqui do estado e da cidade de João Pessoa, não tem tantas opções de restaurante. Mas eu vou mostrar pra vocês as que tem. Antes, aqui tem o Cinépolis. É o cinema aqui do shopping. E ele é bem amplo, bem grande. Eu já vim assistir filme aqui, acho que duas vezes. É, eu gostei da experiência. Nessa parte aqui é a parte onde ocorrem os eventos aqui na Praça de Alimentação, né? Aí como hoje não tá tendo nada, tem vários bancos aqui alcochoados, pra quem quiser vir, sentar, se reunir, enfim. E tem várias plantinhas também. São de verdade? Sim. São mesmo, ó. Chega tá seco aqui. Interessante. Dá um ar, assim, mais natural, né? Porque, ó, eu penso assim, que se eu vou conhecer uma cidade, o shopping não é um dos lugares que eu vou querer, assim, mais visitar. Visito, sim, mas shopping é tudo igual, basicamente. Então, uma planta viva, uma planta de verdade, dentro de um ambiente tão artificial, eu acho que traz uma vida, né? Hoje eu tô usando Jojo aqui, eu vou explorar ela no meu vídeo. Tá difícil de aparecer, então quando aparece a gente tem que, né, pegar no pé. E Jojo tem um canal também, tá? Pra quem não conhece. Ela fala, basicamente, sobre dicas pra donas de casa, fala sobre casamento também, fala um bocado de coisa, né, Jojo? Qualquer mais, diga aí. Eu falo, basicamente, sobre a minha vida, né, e rodina de dona de casa. É isso aí, vamos lá conhecer o canal de Jojo, se você ainda não conhece. E aqui, nessa área, também tem o boliche. E em cima tem uma academia de musculação. Nunca vim jogar boliche aqui, tenho a maior vontade. Qualquer dia desses eu venho. Esse aqui é o Game Station, que a criançada adora. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês os restaurantes que tem aqui na Praça de Alimentação. Esse aqui, o Divino Fogão. Ali tem os girafas. Tu já comeu nos girafas, Jojo? Já, tá. Tudo bom, eu gosto. Girafas eu nunca comi, não. Eu tenho vontade de experimentar a comida, né, o prato feito deles. Aqui tem a Master Pizza. Obrigado, amigo. A Master Pizza. Tem aqui o Mac. O Mac, né, o famosíssimo Mac. Tem o restaurante Bonaparte também. Aqui é tipo comida italiana, né, massa, essas coisas assim, parmegiana e tal. Ali tem o Chinatown. Burger King. Mini calzone. Calzone é o quê? Parece um pastel, tu já fez uns vinhos experimentando. Já? Calzone? Eu acho que fiz. Não, nunca fiz, não. Aquele tomaram, né? Não, não, não. Aquele era pastel mesmo, normal. Calzone é tipo, é assado então, né? É, é um pastel de forno, digamos, né? Legal. Aqui tem o grileto. Eu acho que é basicamente a mesma coisa que os girafas, né? Não conheço muito. Zeny, eu não sei se tem em outros estados, mas aqui a Zeny, ela é bem popular, bem famosa. Tem umas tortas que são, assim, maravilhosas. Olha só isso daqui. Ah, eu nunca provei macarrão. Eu amo. Poxa. Meu paladar tá muito fraco, não tá? Tem muita coisa que eu ainda não conheço, gente. E essas primeiras vezes que eu tiver provando, eu vou mostrar aqui pra vocês no canal também. Aqui é o espoleto. O Be Burgers. Ah, o Be Burgers é do Carlinhos Maia, né? Massa. Tem várias, inclusive, aqui. Tem tanto em shopping quanto em lojas na rua. Aqui tem o... também não. E açai. E açai. Deve ser comida estilo oriental, é, que tem temaki e sushi ali. Bom, e pra finalizar, tem aqui o camarão e cia, o bobs, e lá na frente tem o subway. Tem a empadinha também, carnaval. Ah, é, a empadinha fica ao lado. Eu tô pensando em comer um subway hoje. E eu mostro pra vocês lá. Eu sei que tem gente que ficou curioso ou curiosa aí pra saber o que eu trouxe de encomenda aqui pra Jojo. Coisas de mulher, minha gente. Aí, ó. Eu não sei nem o que que é isso. Isso aqui é... se chama pump, né? Aí você coloca o produto aqui de beleza, aperta aqui em cima pra fazer uma espuminha pra colocar no rosto. Ah, pra limpeza de pele, então, né? E uma sandália. Que tá bem na moda, né? Jojo é sempre antenada. Sim, gente, é porque quando eu não tenho cupom na chupi de frete grátis, aí eu tenho que aperrear Felipe. Coisas de amigos. Verdade, mas obrigada. Nada, disponha sempre. Viemos aqui fazer um lanche. Na verdade, é um lanche almoço pra mim, porque eu não almocei hoje. E como vocês podem ver, ó, a praça de alimentação tá bem vazia e geralmente é assim. Somente sábado e domingo eu acho que é os dias que mais lota por aqui. Jojo também já tá ali com o sanduíche dela. Vamos lá comer. Matar quem a gente tá nos matando, que é a fome. Eu nunca falei pra vocês, mas o Subway é o meu fast food favorito. E eu sempre peço o do dia, né? Que sai bem mais em conta. Hoje eu paguei apenas 20 reais e 50 centavos. Tenho o sanduíche de 15 centímetros e o copo de refrigerante ali pra fazer a combinação perfeita, né? Eu acho gostoso, barato e acho até mais saudável, muito mais saudável do que um McDonald's, por exemplo, né? Porque aqui, pelo que eu vejo de sintético mesmo, os molhos e a carne, né? Mas o resto é verdura e pão. Então, não tem comparação. Terminamos de comer. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a visão que tem uma das varandas aqui do shopping. No caso, é a varanda do segundo piso, que é onde fica a praça de alimentação. Meus amigos, a vista desse lugar é incrível. Dá pra ver até o pôr do sol daqui. Tudo isso aqui que a gente tá vendo é o bairro de Mangabeira, que é o bairro mais populoso aqui de João Pessoa. E também o mais caótico, eu considero. Jojo mora lá, inclusive. Mora aqui, no caso. Depois de um lanche, a melhor coisa é vir aqui e ver o movimento, né? Os carros passando ali embaixo, sentindo um ventinho aqui, a brisa é muito boa. E também dá pra ver o pôr do sol, né? Essa luz do sol nessa hora é muito boa. E é isso. Esse daqui é o shopping mais moderno, não só de João Pessoa, como também da Paraíba. É o shopping que eu mais gosto aqui da cidade. Então, sou suspeito de falar. Não é do shopping, não. Mas é um espaço que eu gosto muito e eu não podia deixar de mostrar pra vocês. Dá pra vir trabalhar se quiser, dá pra vir se divertir, dá pra vir comer, dá pra vir fazer um monte de coisa, né, Jojo? Sim, muito bom. A vibe do local, né? Exatamente. Eu adoro. Então, é isso. Amigos, vou me despedir agora de Jojo. Ela precisa ir embora. Tchau, Jojo. Obrigado pela tarde maravilhosa. Como sempre, uma ótima companhia. Eu que agradeço, foi maravilhoso passar e cantar por aqui com vocês. Então, é isso. Tchau, tchau. Pra todos vocês. Vou botar um abraço. Ah, tá, é verdade. A gente se fala, né? Tá bom, cheiro. Então, é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado pela sua audiência e nos vemos num próximo vídeo, numa próxima aventura. Tchau. 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 Tchau.